E falta faz o teu sorriso Me procurando pela casa Me dando um beijo de bom dia Depois do amor na madrugada Não tenho mais quem se preocupar Se volto logo pro jantar Sabendo que foi minha culpa Aquele adeus no seu olhar Tomo um banho, me perfumo Pego o carro e vou sem rumo Sem saber pra onde ir Cada música que toca Faz lembrar e me provoca De querer te possuir Não quero nem voltar pra casa É tudo triste, é tão sem graça Sem você pra me esperar Na balada eu amanheço Mesmo assim eu não te esqueço Choro sem ninguém me ver Chorar Tomo um banho, me perfumo Pego o carro e vou sem rumo Pego o carro e vou sem rumo Sem saber pra onde ir Cada música que toca Cada música que toca Chorar Quem gostou bate palma aí